Se tivéssemos mais mulheres líderes, teríamos um mundo mais pacífico? Na verdade, eu acho que agora as mulheres têm uma grande responsabilidade de liderar muito da transformação que está acontecendo, sobre como a gente define sucesso, como a gente define trabalho, porque basicamente o mundo como ele é hoje foi definido pelos homens e não está funcionando. Existem uns poucos bons homens que são muito necessários. Mas se você pensar a respeito, tivemos a primeira revolução das mulheres, que foi o voto feminino. A segunda revolução das mulheres, que foi liderada por Betty Friedan nos Estados Unidos, e a Gloria Steinem, que foi basicamente de trazer acesso a todo tipo de emprego com salário igual, a todo tipo de cargo no topo de todas as áreas. E agora eu penso que é uma terceira revolução das mulheres, que é redefinir o que é sucesso e trabalho. Então, em vez de simplesmente dizer, eu quero estar no topo com você, onde você está, dizer simplesmente, essa é realmente a melhor forma de conduzir um negócio? Essa é a melhor forma de conduzir o nosso mundo? E as mulheres estão dizendo, não! Muitas, muitas mulheres estão dizendo que, na verdade, precisamos mudar a estrutura corporativa em que estamos competindo, mudar o mundo político em que estamos competindo, não apenas competir nos termos que os homens criaram. E você sabe de uma coisa? Quando essas mudanças acontecerem, e elas vão acontecer, os homens ficarão incrivelmente agradecidos. Na criação da vida, na própria essência do que nós somos, há algo chamado de masculino e feminino. Infelizmente, nós criamos um mundo no qual nossa ideia de sucesso e de bem-estar é predominantemente masculina. Quero dizer, você precisa compreender, eu não estou falando sobre homem e mulher, estou falando de masculino e feminino. Um homem é capaz de ser tão feminino quanto ele queira ser, em termos do seu pensamento, em termos da sua emoção, quando ele deseja ser. Similarmente, uma mulher é tão capaz quanto um homem de ser tão masculina quanto ela queira, quando uma situação exigir ou quando esse tipo de ação for necessária. Agora, criamos sistemas de educação que são puramente masculinos, que estão produzindo também mulheres, gostando-se disso ou não. Então, infelizmente, a ideia de sucesso se tornou masculina. Aqueles que querem ter sucesso, mesmo se são mulheres, estão ficando assim. O que é um dano sério para a humanidade? Se você tirar o feminino do mundo, tudo que é gentil, tudo que é belo, tudo que é estético, tudo que é do aspecto mais sutil da vida desaparecerá. E apenas os aspectos de prover e sobreviver existirão. Agora, há uma séria preocupação sobre isso. Veja, 25 anos atrás, numa conversa normal, ninguém achava que valia a pena discutir economia, não é? Falávamos sobre o tempo, falávamos sobre coisas interessantes na cidade. Nunca falávamos sobre economia. Hoje, em qualquer conversa, todo mundo fala sobre economia. Economia significa sustento. Economia significa prover. Isso é puramente de natureza masculina. Não estou dizendo que mulheres não podem prover. Não estou falando de homens e mulheres, estou falando de masculino e feminino. Se você construir uma sociedade predominantemente masculina, você vai aniquilar o feminino. Nisso, tudo que é gentil e belo desaparecerá, mesmo numa mulher. Por quê? Quando você estabelece o padrão que essa é a única forma de ter sucesso, até elas vão se adaptar a essa situação e perceba que elas estão se adaptando. e muitas mulheres estão expressando sua masculinidade de forma muito mais forte e bruta do que um homem. Está acontecendo. Isso é preocupante, porque... Se eu puder compartilhar algo da minha vida... Sabe, naqueles dias, quando estávamos crescendo... Meu pai era médico, ele era o provedor. Minha mãe nunca ganhou uma rúpia na vida dela. Mas, nunca ninguém pensou que se ela não ganhasse dinheiro, ela valeria menos. Não, ela era a pessoa mais valiosa. Quando eu era criança, quando olho para trás e vejo... Com todo respeito... Quando olho para trás e vejo a forma que minha vida evoluiu, eu poderia muito facilmente viver sem meu pai. Mas, não consigo imaginar minha vida sem minha mãe. Ela nunca ganhou nada, mas essa não é a questão. De onde o dinheiro vinha não fazia diferença, mas a maneira como as coisas eram feitas em casa era tudo. Tenho que lhe contar essas coisas simples. Ela fazia tudo na casa. De costurar, a bordar e a cozinhar, tudo. Porque ela não queria que outra pessoa fizesse isso para seu marido e filhos. Ela queria fazer por ela mesma. Se viajássemos para algum lugar, se tivéssemos que dormir, se ela visse uma fronha vazia... Sabe, quando você viaja para outro lugar apenas fronhas brancas, ela iria dizer, como crianças podem dormir com fronhas brancas? E pegava agulha e linha, ali mesmo. Em cinco minutos, ela costurava um pequeno papagaio ou uma flor. Esse pequeno papagaio verde, eu olhava para ele e dormia. E isso está tão profundo em minha consciência hoje, aquele pequeno papagaio verde, porque a percepção desse cuidado, acho que aquele pequeno papagaio verde entrou tão profundamente em mim. E em muitas formas, quem eu sou hoje é uma manifestação daquele pequeno papagaio verde que ela costurou naquela fronha. Então, isso é feminino. Não estou dizendo que todo mundo tem que bordar, mas o que estou dizendo é que esse sentido, esse sentido de cuidado, é feminino. E isso precisa acontecer. No sistema do yoga, quando você... O hatha yoga é um termo comum que está sendo usado em todo lugar, geralmente sem se saber o significado. Hatha significa... Ha significa sol, Ta significa lua. Isso significa equilibrar o masculino e o feminino dentro de você. Apenas quando essas duas coisas estão adequadamente equilibradas dentro de você, você é um ser humano pleno. Caso contrário, você é um ser humano desequilibrado. O Adyogi, que é o criador do yoga, sei que na Califórnia vocês acham que foi a Madonna quem criou. Adyogi é simbolizado como o símbolo supremo do homem. E como ele é simbolizado é... Em todas as imagens, numa metade ele é mulher, na outra metade ele é homem. Ele é o homem supremo, mas uma metade dele é mulher, a outra metade é homem. Porque um verdadeiro ser humano é um equilíbrio justo entre o masculino e o feminino. E em locais de trabalho, eu não vejo por que o gênero deveria ser uma questão. Por que deveríamos olhar para uma pessoa sempre como um homem ou uma mulher? Você pode apenas olhar para eles como um ser humano ou como um pedaço de vida. Aplausos Aplausos Aplausos